O vídeo foi gravado pelo amigo que acompanhava a influenciadora no momento do flagrante dentro do quarto de um motel na cidade de Olinda. Revoltada com a cena que via, a mulher traída questiona o namorado e tenta descobrir quem era a outra que se escondia no banheiro. A confusão dura quase 10 minutos. Depois do episódio, a influenciadora digital decidiu postar tudo na internet. Emily Tamara tem 27 anos e mais de 340 mil seguidores em uma rede social. Ela revelou que já estava desconfiando do namorado, com quem se relacionava há apenas 5 meses e que passou a rastrear o celular dele. Ele estava tendo sumiços, mas sumiços rápidos, de 1 hora, 2 horas. Sendo que isso antes eu tinha vinculado o meu iPhone com o dele. Quando eu vi que a localização dele estava na perimetral, e como a gente sabe, perimetral só tem motel. E eu lembrei que eu não tenho amigos na perimetral, amigos em comum com ele, nem ele tem amigos na perimetral. Este amigo da influenciadora foi quem registrou o vídeo da confusão. Eu fiquei tentando amenizar a situação, bora voltar para casa, deixa ele, depois tu conversa com ele, não sei o que. Mas quando a gente chegou no local que a gente viu, olhou para o lado, olhou para o outro, olhou para a frente, só tinha um motel mesmo. Não tinha mais nada no lado do outro, só tinha um motel. Logo de cara, assim que a gente entrou, ela já viu o carro dela. Desceu já, retardo, abre aqui, Thiago, já batendo na porta, já eu pedi para ela se acalmar. Encontramos a influencer num salão de beleza se cuidando. A jovem garante que não vai ser uma traição que vai tirá-la do foco. Aliás, como diz o ditado, ela procurou fazer do limão uma limonada. E agora tem sido ainda mais procurada no trabalho que desenvolve na internet. Eu agi pela emoção, mas agora eu posso dizer que eu acho que eu fiz a coisa correta, entendeu? Eu não agredi ele, eu não agredi ela. Dá uma enxurrada de comentários, trabalhos também surgiram. Então, assim, eu ainda não tive tempo. E uma coisa que eu digo a você, você está frustrada, você foi traída, a melhor coisa é você ocupar a sua cabeça. E é isso que eu estou fazendo. Diante da repercussão do caso, nós procuramos o ex-namorado da influenciadora digital, Emily Tamara. Por telefone, o empresário disse que para ele não foi surpresa ter o vídeo exposto nas redes sociais, tendo em vista que a jovem vive da internet, é blogueira, influência. O rapaz falou ainda que avalia a possibilidade de ingressar com o processo contra a influenciadora por ter sido exposto na internet. Esta advogada e professora de direito explica que os dois poderiam ingressar com ações judiciais na esfera cível, tanto a mulher traída quanto o namorado traidor por ter sido exposto. Ele tem muito mais direito nesse caso, segundo o nosso código, do que talvez a Emily tenha. Por quê? Porque se não existe a união estável, se não existe o casamento, aqui então não trata-se de anulação, de nada do tipo. A discussão aí já não existe. Agora, ele sim teria direito pela imagem divulgada indevidamente. Ele, inclusive, pode pegar todo esse arcabouço e processá-lo aí e ganhar uma boa indenização. A traição que ficou famosa deu o que falar na internet e pelas ruas também. Aliás, a revolta da mulher traída está em alta, inclusive nas músicas, que são os maiores sucessos do momento em Pernambuco. Seu mentiroso, cachorros em coração, tu nunca me amou, nunca foi amor, era só tesão, era só colchão. Emily confessa que ainda gosta do namorado, que inclusive a procurou para conversar, mas não sabe se uma reconciliação seria possível. Eu gosto dele porque ele entrou na minha vida, na fase mais difícil da minha vida, que é o que eu estou passando. Perdoaria? Não sei, Rodrigo, não sei, não vou mentir. Eu não vou dizer que não, também não vou dizer que sim. Eu conheço várias amigas de minhas que já perdoou, porque, mano, errar é humano, né? Todo mundo tem uma segunda chance, sendo que para eu perdoar ele, mano, primeiro eu tenho que sarar aqui, para não acabar acontecendo alguma coisa pior, sarar aqui dentro. Infelizmente o que eu achava que era bom durou um pouco, mas que bom que acabou. Não acredito que eu amei alguém tão mentiroso como você.